Salve galerinha, eu vou explicar isso aqui, eu fiz um vídeo de Identity V anteontem e era pra eu gravar um vídeo de Roblox ontem, mas eu esqueci de gravar e deu o meu horário de dormir, eu tive que dormir né, não consegui gravar mais. Aí, eu tô gravando o vídeo de Roblox hoje e eu ainda vou gravar um vídeo de Identity V hoje, então vai sair dois vídeos hoje, beleza? Era só pra avisar isso mesmo e agora né, vamos lá espancar todo mundo aqui porque hoje vai dar certo, hoje eu não estou lagado, então vamos conseguir matar todo mundo. Então simbora lá né mano, deixa eu aumentar o volume aqui. Esse é um jogo que eu jogava bastante, eu vou mostrar pra vocês os meus status, porque aí vocês conseguem ver que eu era muito bom nesse jogo. Aqui, cadê? Status view. Aqui, não quer aparecer, ah, tem que clicar aqui ainda. Aqui, ó, eu tenho o máximo de força, máximo de estamina, máximo de velocidade de ataque, máximo de velocidade e era pra eu estar quase máximo de defesa, mas não tô nem perto. O máximo de defesa é 625. Quando você atinge 300 de defesa, você não pode mais upar fazendo agachamento, porque agachamento não. Você não consegue mais ganhar defesa fazendo isso daqui, ó. Você só consegue ganhar defesa... É... Batendo aqui nos... Nos bonequinhos que você sofre dano. Aí fazia assim. Aí arrancava quase toda a vida, deixava só um soco. Vou mostrar pra vocês como que eu fazia. Não é que tá todo mundo fazendo isso daqui. Aí. Quando você ficou só um soco, você sai. E... Espera regenerar e vai de novo, entendeu? E era basicamente isso que a gente fazia. Agora, galera... É... Eu vou pedir uns UV1s aqui. É... Eu volto com vocês depois, né? Bom, galera. Mas é basicamente isso aí. Como que eu fazia pra treinar? Agora, sei lá, mano. Os caras não... Não querem treinar comigo aqui? Bora só... Mandar esses caras pelos ares. Olha que zica, né, mano? Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, véi. Eu vou pedir um UV1 pra alguém aqui. Ou talvez já tenha alguém na arena. Se tiver alguém na arena... Eu só vou entrar e fazer, né? A mágica. Não tem ninguém, não. Eu entrei aqui. Vamos ver se alguém vai entrar, né? Já caiu. Só foi dois socos. Dois socos na boca e já caiu. Beleza. Eu vou gripar esse cara aqui. Como que eu fazia o bug? Dash. Dash. Dash execute. Execute. Aí. Mas não era esse bug que eu queria fazer, não. Ih, ó o cara. É hack, é hack, é hack, é hack. Tá sem cabeça, é hack. Ih, ó lá. Hack de mortalidade, ó. Ah. 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 Eita. Eita. Minha mãe mandou uma mensagem. Eita. Minha mãe mandou uma mensagem. Aqui, peraí que eu vou ver. E aí eu já volto pra espancar todo mundo. Ok, galera. Eu voltei aqui. Agora eu vou falar. Eu vou zoar esses caras aqui. E aí. Bom, peraí. Eu vou tentar achar alguém forte aqui pra ir um X1. Mas eu acho que ninguém vai querer duelar comigo aqui, né? O povo tá bem antipático. Ah, ó lá. O cara já veio. O cara já veio. O cara já veio. Nossa, velho. Tá bem ruim pra... Aí, já morri. Nossa, tô vivo ainda. Beleza. Ainda tem uma chance de sobreviver aqui, né? Então só bora. Nossa, morri. Já era, já era. Já era, já era. Já era. Mas esses caras aí jogam tudo no computador, velho. Jogando no celular é uma merda. Se eu tivesse computador lisinho, eu acho que eu quebraria esse cara em dois. Mas eu não vou desistir, não, velho. Eu vou... Aliás, aquele estilo dele é muito roubado, né, velho? Não. Mas aí... Então... Tchau. Tchau. Ai, ai. Mano, eu acho que eu vou matar todos esses caras aqui e encerrar o vídeo. Na moral, eu tô odiando esse cara. Na moral, velho, eu tô odiando esse cara muito. Na moral, velho, eu tô odiando esse cara demais, velho. Ai, ai. O estilo de espada é muito OP, velho. Não tem como, não. Não é cor pra cor, porque a dele ali é de longa alcance, velho. Nem dá pra peitar. É, mano. Eu prometi que eu ia espancar uns caras aqui, mas acho que não vai dar certo não, velho. Acho que não vai dar certo não. Porque, tipo, se eu espancar esses caras mais fracos aqui, eu não vai ser... Não vai ser muito legal, sabe? Então o que eu vou fazer aqui... Ai, ai. Mano, eu sou muito estúpido, velho. Na moral. Ai, ai. Eu morri, velho. Na moral. E o outro cara ia morrer ainda, velho. Na moral. Na moral, eu vou matar esse cara. Eu não posso encerrar esse vídeo sem matar esse cara, não, velho. Na moral. Tem que matar ele. Ele matou um cara mais fraco que ele, velho. Isso não pode. Cai por estamina, velho. Que droga. Aliás, faz muito tempo que eu não jogo, então eu tô muito fraco, tipo. Se eu continuasse jogando da época que eu jogava, eu acho que eu estaria mais forte, mas eu tô muito fraco. Então eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Eu queria fazer um vídeo espancando todo mundo, mas acho que não deu certo. Então, é isso. Falou. Do... Do...